quando você conhece o Jairo pessoalmente tem um momento, não tem? sim, é a primeira vez que eu vou pegar o Henri nesse apartamento o Henri desce com a mãe e ela me entrega, eu não pergunto que apartamento era aquele, vou embora com meu filho e ele não estava querendo muito ir naquele dia, diferente de todas as outras vezes porque era um apartamento novo brinquedoteca, pra um espaço muito legal com criança e ele estava brincando eu fui buscar ele de manhã e ele estava brincando entendeu? e ele não queria ir eu falei assim, puxa filho, vamos passear papai, vamos pro shopping com papai vai ser um final de semana incrível o que você quiser fazer e eram todos os finais de semana assim o que meu filho quisesse fazer, a gente fazia entendeu? que ele quisesse comer, que ele quisesse passear quisesse no parque cara, ele estava sendo maravilhoso só isso já me bastava, entendeu? não precisava de mais nada e aí ele me fala dentro do carro quando eu pego o Uber eu falei, papai o tio me machucou eu falei, o que filho? o tio te machucou o que tio é esse? ah, o tio aí eu falei assim, mas você falou com a mamãe, filho? sim, mas a mamãe falou que é sonho eu falei, sonho? você sonhou? eu falei, papai, eu não sei, papai olha só que mulher ela desclassificou o menino como aquilo se fosse sonho, cara e aí ele falou assim ah, que ela me deixou sozinho com o tio eu falei, o que filho? aí eu pego o telefone do carro Monique que negócio é esse? que tio é esse, Monique? que tio é esse que você deixou sozinho? que tio machucou meu filho? não, Leniel, isso não existe que é não? pô, esse é o Jairo e tal o médico e tal que eu tô me relacionando você não sabia? eu falei, eu não tô sabendo de nada entendeu? ah, não, e tal mas eu falei, espera só, Monique machucou? que machucou? não, mas isso foi sonho isso não aconteceu eu falei, Monique quando eu chegar aí eu quero falar com esse tio tá? é, com você e esse tio aí beleza cara, foi num sábado aí eu fiquei o sábado todo com o Henrique ele no celular ele começou a ligar pra mãe né? querendo voltar pra brincar e querendo aquele ambiente lá enfim e eu falei assim, Monique aí eu ligo pro Monique e falei assim, Monique o Henrique ele tá querendo não tá querendo muito ficar já falei de a gente passear de tal mas ele tá querendo voltar é e como eu falei, Beto cara, eu vivia pro meu filho então o que fosse pra fosse melhor pra ele eu fazia entendeu? não me importava tava doendo diz que ele não queria ficar comigo no final de semana mas eu, cara seria o bem estar dele eu vou fazer o bem melhor como algumas vezes eu fui dormir na casa já não tava separado com o Monique fui dormir lá em Mangu naquela casa naquela casa que eu fiz mas enfim tava lá fui dormir Monique já não morava mais lá tava morando lá no Majestique pra passar o final de semana com o Henrique porque ele queria ficar perto dos avós eu falei assim tá, dona Rosana a senhora me recebe aí não, né Leão? pode vir tava bem e aí eu fui pra lá e passei ficávamos lá com a avó e tal comprávamos coisas e o certo era ficar comigo no meu apartamento da gente ir passear fazer as nossas coisas né mas não mesmo assim eu ia pra lá e ficava lá enfim e aí foi a primeira vez que eu conheço o Jário eu mando ele descer e aí eu falo assim cara, olha só aí ele se apresenta foi até muito cordial na verdade quem conhece ele pessoalmente parece um cordeirinho não é essa não é essa figura psicopata né mas entre quatro paredes é um monstro né uma máscara social uma máscara social político verdadeiro político a figura de um político foi educado pra ser político o pai é político no Rio atual deputado estadual candidatura e se ele for psicopata é natural que o psicopata tem uma máscara social agradável pra você não descobrir e ele foi ele conversou com você não aí eu falei assim ó o meu filho falou que você machucou aí a alusão do Henrique do machucar era um abraço forte eu falei assim ah que o Henrique falou que você ia dar abraço forte ele falou assim não mas ele pede abraço eu falei assim olha só forte ou fraco eu não quero abraço nenhum tá forte ou fraco eu não quero abraço nenhum e aí aí ele falou ele foi até muito cordial não abraço forte eu não vou dar mais abraço nenhum eu falei tudo bem não precisa dar mais abraço nenhum é e aí eu falei assim agora pra você e pra Monique Monique eu não quero que você deixe o Henrique sozinho em momento nenhum o Henrique falou que você deixou sozinho com ele ah mas eu não fico sozinho com ele eu falei assim eu não quero saber sozinho eu não quero deixar meu filho inclusive a Babá foi contratada pra isso a Tainá ela foi contratada pra isso é e ela falou assim não a Babá foi contratada eu não vou ficar sozinho não deixe e tal e então eu falei assim não quero o Henrique sozinho em um momento muito menos que o Jaime entendeu pronto e foi ali cordial não teve agressividade ele inclusive ele fala né de uma maneira meio jocosa mas não peguei ele fala ah tá Monique tô subindo é tá bom depois aí ela fica mais um pouquinho depois passa pra ele meu telefone aí eu falei assim tá obrigado e foi embora então assim eu dei o recado entendeu e isso tudo foi antes daquela daquela situação que ela vai com a mãe pra arrancar o Henrique de você sim foi a primeira vez que eu conheço já foi a sua pergunta aquela parte que você já me contou que ela vai e fala que agora é só de 15 em 15 dias com o advogado isso é depois depois isso é depois aquela aquele isso foi mais ou menos ali dia 16 de janeiro esse evento tá e o outro evento que foi com a mãe foi a semana antes do carnaval foi mais ou menos dia é tá bem próximo da morte dele 8 de fevereiro 8 de fevereiro olha a diferença hein no começo ele queria ficar no prédio porque o prédio tinha uma estrutura criança depois ele não quer mais voltar por isso era muito estranho entende e aí o que que eu entendo tá eu sou filho de pai separado e eu passei por isso também tá eu fiquei anos pedindo pra minha mãe voltar pro meu pai tá isso isso me doía muito né só que eu era criança eu não entendia que aquilo era ruim pros meus pais entendeu né já não dava mais pra eles mas pra mim era o melhor cenário eu amava meus pais eu amava o tato meu pai e aí nesse sentido eu tava entendendo que era uma reação do Henri e a Monique tava falando também que era isso que era a reação do Henri a essa nova a esse novo lá ao tio entendeu não que ele tava sofrendo agressão não que ele tava tinha sido agredido não que naquela primeira vez que ele verbalizou que ela poderia ter naquele momento ali falado assim não eu vou viver o meu amor vou viver o meu minha paixão platônica cara Liniel fica um tempo com o Henri aí né enquanto eu vou ver meu amor com o Jair não ela não ela não ela falou assim não tá acontecendo nada disso não deu qualquer possibilidade de eu ter e isso me dói muito como pai é um sentimento de impotência muito grande de não poder ter tirado meu filho daquele cenário de agressão entendeu ela a mãe a babá todos que poderiam e sabiam das agressões que poderiam ter tirado meu filho daquele cenário de agressão nada o fizer entendeu eles podem ter falado entre eles podem ter falado a babá pode ter falado pra Monique Monique pra babá entre a avó mas pra mim não falaram entendeu eu que talvez fosse a única pessoa que pudesse tirar meu filho daquele cenário de agressão fui hoje eu sofro e não consegui tirar o Henri porque quem deveria ter falado não o fez e dentro da sua análise a Liniel nem deixaria porque se o Henri era a ligação de ela morar com ele naquele apartamento e a ligação de ele querer morar com ela você não poderia tirar ela ela não teria ela não teria ela não teria ela não teria vamos lá são diversos fatores que nós já falamos aqui financeira ela estava recebendo uma boa pensão a Monique já está provado entendeu que está laudada como narcisista ela é uma mulher narcisista tá ela é um exemplo de mulher narcisista então assim o narcisista ele não gosta de perder a Monique nunca iria como seria para ela falar para a família que ela não é como mãe ela não eu não tenho meu filho eu sou narcisista eu não tenho meu filho o filho está com o pai entendeu fora isso o ambiente de troca né dos dois ali a Henrique com o Jário 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 no meio Jário querendo errir a Monique querendo errir entendeu e a eu li alguns whatsapps que você trocava com a Monique até antes da separação e depois você percebia que ela mandava em você sim lógico porque ali no whatsapp tem uma vez que vocês estão conversando sobre a escola você fala de uma escola pontinha você queria aquele também porque era uma escola talvez mais lúdica alguma coisa assim e ela eu fiz de tudo eu fiz de tudo o que ela pediu eu não eu não batia de frente porque eu sabia que se bater de frente era muito pior eu vou ter que mudar a sua frase você fez tudo o que ela mandou sim eu percebi pelas leituras do whatsapp eu não estou julgando eu estou apenas interpretando eu sou um bom interpretador ali é muito ela é pôs só pra você ter noção eu tenho um advogado doutor André meu amigo pessoal lá de Duque de Caxias fez vários processos pra mim de coisa trabalhista é meu advogado até hoje na área trabalhista de outros empreendimentos que eu tive de outros negócios e eu pedi doutor André faz e a Monique conhecia o doutor André falei Monique pra não ter custos maiores doutor André já eu já pago doutor André doutor André faz o nosso processo de separação faz você já fez fez e aí doutor André vai lá de certa vamos pra lá e puxando pra cá e a gente tava fazendo ali né toda a parte litigiosa do processo né é pra questão de chegar no 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 final né é percentual muito bom do meu salário mais a metade da babá mais o metade da babá mais o plano de saúde entendeu talvez eu precisasse só dar um percentual do meu salário isso por lei não vamos incluir mais coisas vai vamos lá metade da babá metade da tainara eu que pagava cartão alimentação tudo isso foi colô né beleza o cartão de alimentação não entrou no processo mas eu dei você deu é nesse sentido cara é eu fiz de tudo que ela impôs e aí cara teve um dia ela nessa correria e hoje eu vendo porque ela queria entrar no tribunal do contas do município ela recebeu um carro do Jair um salário muito ela deixa de ser diretora de escola pra vitória isso e ela vem falando pra mim que queria se separar logo querendo uma velocidade muito rápida do papel é falando que ela queria montar um negócio com a amiga dela tá lá lá nas conversas na amiga dela Rafaela que é amiga dela que ela queria montar um negócio e a Rafaela só queria montar um negócio com ela depois que ela tivesse separada totalmente porque pra não entrar no espólio se tivesse qualquer problema eu falei Monique eu tô correndo né tamo aqui o doutor André tá fazendo e aí ela liga pro doutor André e esculacha o doutor André e o doutor André me fala assim Nenial essa mulher bipolar essa mulher maluca eu não vou eu não vou fazer seu processo separação busca outro advogado eu falei doutor André pelo amor de Deus vai meu processo separação essa mulher tá me perturbando pra fazer isso cara eu não sei por que que tem que ser essa correria mas cara faz já tá tudo pronto vai do jeito que tá aí mesmo que ela já acordou e aí ele fala o seguinte Leniel não quero mais fazer eu quero nem mais contato com a Monique aí vai Leniel começa a ligar pra vários amigos que se separaram e aí um amigo meu me fala me indica um advogado muito bom na Barra da Tijuca e aí eu falo mostro já o processo tá tudo prontinho eu falo doutor você doutor Pedro doutor Pedro você faz pra mim meu processo de separação ah Leniel faço já custa X dinheiro aí eu falo tá cara liga pra Monique aí vê se é isso mesmo que ela quer e ela fala não é isso mesmo foi e cara e brigo pra ser guarda compartilhada foi me aconselhado lá no começo que não fizesse guarda compartilhada porque eu trabalhava embarcado e aí quando eu tivesse embarcado e eu não pudesse pegar ela iria vir em cima de mim porque não pegou e essa era a Monique quem conhecia a Monique sabia que ela ia fazer isso entendeu e aí eu falo assim não mas eu quero guarda compartilhada eu quero ver meu filho toda semana imagina eu como pai discutindo com o advogado que eu queria guarda compartilhada entendeu e aí com esse advogado novo eu boto guarda compartilhada e passo a guarda compartilhada cara foi uma luta entendeu foi uma luta aquilo ali e esse narcisismo dela fica mais exacerbado quando ela casa porque ela tem uma união estável aí cara ela achou que era a rainha da Inglaterra aí ela tava perdendo pra Monique entendeu aí ela achou que tinha com o rei na barriga começou a me esculachar ao ponto cara era ao ponto de humilhação acima de mim e tá lá nas mídias que eu por exemplo num dos dias que eu chego lá na casa da mãe né lá daqui a pouco chega é frio chega salgadinho coisa que tudo que eu posso pagar entendeu que eu poderia estar lá propiciando eu falei assim mas pra que isso aqui ah não Monique mandou que ela pode pagar assim assim mil milhão aí eu tava usando muito carro de aplicativo na época porque eu deixei o carro pra ela né na separação eu deixei o carro mais uma coisa tá deixei o carro aí eu por que eu falei assim cara pelo menos eu sei que ela pode levar meu filho no médico pode levar na escola pode levar pra pra qualquer lugar então nesse sentido eu falei assim ah não tranquilo vou deixar o carro pra ela e aí cara eu não tenho problema não cara eu nasci pelado como eu vim eu vim da eu vim da Baixada Fluminense cresci sozinho não sabia pular muro comecei a estudar entendeu então assim eu sabia trabalhar eu sei teve a gente vai rechão eu varro então eu falei assim não vamos começar do zero toma aí e aí eu comecei carro de aplicativo e várias vezes ela quer que eu você vai pegar um Henry vou tá vou mandar o carro de aplicativo aí pra você vir buscar eu falei bonita que eu não tô te pedindo nada cara entendeu entende aí um dia eu eu pô eu precisava mostrar meu filho com quatro poucos anos né começando a querer mostrar qual é a realidade do mundo né aí teve um dia que eu peguei um ônibus com o Henry falei filho vamos andar de ônibus o que é mal o que as pessoas fazem cara eu andei de ônibus ela quase me matou ela falou que você não tá andando de ônibus com o Henry eu falei cara qual o problema entendeu de andar de ônibus eu tô ensinando meu filho o que é um ônibus se fosse em Nova York podia assim qual o problema gente mas assim era uma prepotência muito grande depois tá lá tá lá nas mídias lá ela me mandou uma mensagem uma vez falando assim Lineal não fica triste não isso já morando lá no Majestique lá já com Jair não fica triste não um dia eu vou te explicar o que que aconteceu inclusive eu vou te ajudar melhorar de vida o que melhorar de vida eu vou te explicar quando você for pegar o Henry essa semana eu vou te contar tudo só não vou te contar por aqui Lineal porque meu telefone é grampeado eu falei grampeado é o Jair o grampeia meu telefone eu falei grampeado Jair o grampeia eu nem sabia com o que que o Jair era metido entende e aí depois esse mesmo discurso a Monique usa com a família dela né ali nas investigações policiais ela se isola dentro da casa da família tenta segurar a imprensa tentou pegar o depoimento do pai da mãe da família e ela fica isolada dentro da casa falando olha só vocês não falem nada no telefone não porque se vocês falarem o telefone de todo mundo aqui tá grampeado quer dizer é uma forma de botar medo né que se vocês falarem que se vocês falarem que se vocês falarem que se falarem